E, cara, o que é um split piso-teto ou um split-teto? É uma máquina com aplicação mais comercial, menos residencial, chamado comercial leve. E essa máquina, a unidade interna dela, a unidade evaporadora dela, tem uma vazão maior. O que é vazão? A vazão de ar, né? O fluxo de ar que sai da unidade interna. Ela é mais potente, é mais pancadão para ambientes maiores. Porque se você bota um splitinho, um highwall, num ambiente comercial, por mais que você faça um projeto de carga térmica e você fala assim, nesse ambiente é uma máquina de 24 mil BTUs. Aí você bota um split highwall de baixa vazão, máquina de baixa vazão nisso. A princípio, você acertou na carga térmica, mas errou na vazão. E o projeto de carga térmica perfeito e coerente é aquele que une capacidade com vazão. Então, você tem que ter a capacidade certa e a vazão certa para que aquele ambiente tenha uma distribuição do ar mais uniforme e o ambiente fique mais confortável. Caso contrário, você cria bolsões de temperatura no ambiente. Bolsões de temperatura. Ou seja, embaixo do split, embaixo do splitzinho highwall, uma temperatura mais agradável. Três metros à frente, calor. Aí o splitinho highwall nunca consegue desarmar. Aí você fala, não entendo isso. Meu projeto de carga térmica apontou 24 mil BTUs, eu botei a máquina de 24 mil BTUs. Essa máquina está sempre suando, 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 pingando, pingando, pingando. Por quê? Por causa da vazão. Você colocou uma máquina boa com a vazão errada. Por isso que você tem que fazer no projeto, tem que levar em consideração o ajuste e a vazão.